A camponesa ficou pra fora do quarto. Desmagnetizou o negócio do... Negócio de abrir, né? Eu quero o meu quarto. Você vai ver mais ainda no meu quarto? Caralho, tu não dá certo. Eu tô passando por uma... Eu errei. A gente errou o andar. A gente tentou entrar no porto. Que não era o nosso andar. Aí é óbvio que no Magnetizou... Enquanto eu descobria que a gente tava aqui... Que eu tava no andar errado. Você chegou no quarto e fez o quê? Você ia ter entrado com a camareira. Alguma coisa assim pra adiantar e tomar um banho. Aí eu entrei e falei... Oi, eu uma vez. Aí eu vim aqui. E falei, ela deve estar aqui. Oiê de novo. Ela tá pegando uma peça pra trás da cama. Oi. Não. Abri. Aqui. E falei assim... Oiê. Aqui é ninguém. Já acabou. Ela me liga dando risada na porta de um outro casal. Mentiramente incomodado com a gente. E aí...